Fala aí galera do canal, pra quem não me conhece meu nome é Aurélio, moro no Canadá e trabalho aqui na construção civil pessoal e posto vídeos pra vocês da área da construção civil e um pouco do dia a dia, do lazer, do que a gente faz aqui no Canadá. E o vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje é brasileiros que trabalham na área da carpintaria e alguns amigos me mandaram aí alguns vídeos deles trabalhando na área da carpintaria e construindo casas. E eu vou rodar pra vocês aí um pouco dos vídeos deles, que é pra vocês verem como é que é a carpintaria e como é que são feitas as casas aqui. Então pedi a vocês que se não é inscrito no canal ainda se inscreve, deixa seu like, comenta e tamo junto. Puxa a vinheta e vamos lá galera. Aí ó galera, fazemos umas paredinhas aí hoje. Então uns 45 aqui. Tinha uma parede aqui dentro hoje ó, ainda tínhamos de fora sem fazer. Tinha só as laterais feitas, fizemos as do fundo, as da frente, as de dentro. Tinha um caco de escada aqui, tinha que subir o RBL por causa da parede aqui, a janela. Olha lá ó, fiz aquela lá da corda, fiz aquela lá com o brinque vermelho com a caixa de lixo na frente. Fiz, fiz aquela com a máquina vermelha na frente. Fiz, fiz essa aqui ó, que tá com o Ivec, sem side. Tem um bloco de Stone House ali também. Ó, tá quebrando. Esses caras eu deixei pra trás toda hora, eu to rumo pra cá. É só. O João só fica derrubando o ar, velho. Não, o João é aqui, velho. Olha quem tá pegando a parede aí ó. Eu quero boiar aqui ó, porque não dá não, eu tô orando tentando ir embora, vim pra esse lugar aqui, tá feio? Olha lá ó. Ó. Ó, quatro hein. Ali é só eu e Gabriel ó, mesmo esquema ó. Fica doido. Fica doido. Começamos hoje oito e meia. Oito e meia. E cabemos agora. Olha que beleza. Tudo pronta. É só forrar. Ó, falta uma desgraça das réngulas ainda. Não é porque não tem nada. Não dá nada. Olha o Davi, tudo vermelho ali embaixo. Esse que é o trabalho, velho ó. Olha o Davi fazendo um e eu fazendo outra. Ó, tá tudo prontinho, filho. Aqui não, Xexiana. Que pau cai a conha. Ó, prontinho. Olha que beleza. Aeta, é bonito aí, ó. Ó, ó. Aqui não, filho. Que pau cai a conha. Isso aqui é a traseira da casa. Ó, sete dias de trabalho hoje. Duas casas em pé. Sete dias. Contada. Sete dias trabalhada. Ó. Ó, ó. É bonito, filho. Ó, ó o patrão daí que tá escorando a briga. Sem vários morrendo desgraçados. Olha lá. Ei, Davi. Só nós dois trabalhando, ó. Um de cada casa. Sete dias no prego. Seven days we done this shit. This two houses. Seven days each. Everything done now. The level. Level. Oh, shit. Let's put it in. Let's have one big. High wall here. I'm gonna go down now and finish this one. That's it. Just put the... In a place there. Done. All right. That's what our... That's what our works. Just the frame, no roof. Somebody else will do the roof. That way... Tomorrow we've done everything. To clean up the hostel. Because here I did clean. All the doors, plates cut. All right. Hey, Junior. Say hello. Pagando o cara. Woo! We both put on the side. We almost done two. Just started on the second floor. There was. Now I think we're gonna jump on the side. I don't know. We can see. That foundation over there. All right. Let's see what we can do. All right, guys. Thank you. Thank you for the video. Who's gonna watch? If you like, give a like. If you don't like, it's okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Eli. Bye. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta muito não. Falta só a casa ali, ó. Você tá doido?